Oi gentil do Certo, chegando para mais um vídeo Fala aí a Lê. Na quarta-feira, a coluna Léo Dias revelou com exclusividade que o ex-BBB Rodrigo Mousse e a apresentadora do Multishow Ana Clara estão se conhecendo melhor. Nesta quinta, mais uma demonstração de que o clima de romance se estabeleceu entre eles. Os dois fizeram um romântico passeio de barco pela Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Os registros do passeio foram publicados por Rodrigo e pelo ator Gil Coelho nos stories. Gil, aliás, viu a aproximação do casal acontecer desde o início. O ator era um dos presentes na festa promovida por Bruno De Luca durante o carnaval. Foi nesse evento que Rodrigo e Ana Clara se aproximaram. Discretos, o ex-BBB e a apresentadora evitaram posar juntos para fotos e também não apareceram nos mesmos stories. Mas, como diz o ditado, o melhor da vida acontece em off, não é mesmo? Muito obrigado pela audiência, dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, fui!